Bom dia galerinha, bom dia, são 6 horas da manhã, dia 25 de março de 2015 Estamos aqui na Vandovia Regis Recurdo, BR-116, sentido sul, na Serra do Cafézal Em estado de São Paulo, município de Miracatu Estamos descendo no sentido sul, amanhecendo o dia ainda Tranquilo, por enquanto a serra aí não peguei nada ainda Essa serra está em obra de duplicação, né? Acabei de passar aqui na frente do japonês Quem trafega por aqui deve saber onde é que eu estou Estou vazio, praticamente estou com 500kg de mercadoria só Está tranquilo Temperatura de 19 graus, está fresquinho Eu quero falar para vocês o negócio de serra aí, galera É sempre para quem vai começar a trabalhar, para quem não tem prática em descer serra Procure sempre manter a distância do veículo da frente Antes de descer uma serra Sempre passe no posto Coloque o caminhão na rampa E faz uma verificação, uma rápida verificação ali, né? Por baixo, dá uma regulada no freio Todo motorista velho de caminhão, que conhece caminhão Sabe disso Antes de você descer uma serra, para no posto Vai lá embaixo da carreta, dá uma regulada no freio Nem que você já tenha regulado Dá uma regulada no freio, dá uma reforçada aqui Dá uma olhada, vê como é que está As coisas por baixo, não tem nenhum pneu com problema Porque Podem reparar que toda serra A maioria das vezes Os caminhões dão problema em serra Por causa do uso Total do equipamento Você vai ter um ar Tanto para subir quanto para descer Você vai ter um uso completo do conjunto Para descer você vai sobrecarregar muitos os freios As rodas vão aquecer demais Vai ser uma temperatura altíssima Se você não tiver um Não descer uma serra devagar Com cuidado, você pode Queimar o talão no pneu Queimar o talão é aquela Que fica encostado no aro Aquela parte do pneu mais duro ali Onde fica encostado no aro Ele pode queimar aquilo ali Por que que pode queimar? Porque ele vai aquecer demais o cubo Que vai às lonas de freio Ele vai chegar a uma temperatura de quase 400 graus ali Dependendo do tipo de uso E ele vai superaquecer aquilo ali E vai passar esse calor para a roda E passando esse calor para a roda Automaticamente vai passar para a borracha do pneu E ele vai superaquecer Ele vai queimar o talão Isso que é chamado de queimar o talão Descendo a serra Nossa, queimou o talão Desceu a serra A empresa normalmente cobra isso Isso aí é imperícia do motorista Então você vai utilizar muito Exige muito do veículo Tanto para subir quanto para descer Vocês podem ver Eu já falei em vídeos anteriores aí Que muitos caminhões quebram na serra Porque o cara não dirige suave Ele enfia o pé mesmo Ele quer que o caminhão suba de todo jeito Com toda a sua potencial E você não há necessidade De você fazer o caminhão utilizar Todo o seu extremo dele Procure descer devagarinho e tal Subir devagarinho Que você vai ter mais tranquilidade Olha galera Essa parte aqui dá de ultrapassar É uma reta aqui Pena que está vindo um caminhão lá É um ponto que dá de você ultrapassar aqui na serra Vou me distanciar um pouco aqui Para poder pegar Uma velocidade um pouco maior Esse caminhão está bem pesado Está na frente e está descendo A 10 por hora E eu estou vazio E aqui a faixa permite a minha ultrapassagem Não vem ninguém Eu passo e retomo a minha faixa Com segurança Como pode ver A faixa picotada do meu lado Permite a minha ultrapassagem E aqui já terminou Então é um trecho pequenininho Para você poder ultrapassar Se você está vazio tudo bem Não tem problema Carregado não é aconselhável não Então é isso que eu digo Você descendo a serra aí Você tem que Sempre digo O segredo de descer a serra É você começar devagarinho E terminar devagarinho Não deixe para diminuir A velocidade da serra No meio da serra Não deixe Procure sempre começar De uma marcha bem pesada Devagarinho Você está pesado Desça devagarinho E continue assim até o final Assim você vai utilizar Mais o freio motor E menos o freio mecânico O que é freio motor? Freio motor é a retenção Dos gases que saem do escapamento Ele vai praticamente reter Aquela força motora E vai Estou falando do modo grosseiro Para que alguém consiga entender melhor Aquela Os gases que saem pelo escapamento Ele é retenido Como se ele tivesse trancado Ali no escapamento Então aquela proporção Que ia sair ali Volta Retendo a batida dos pistões Ele vai tipo Alguma coisa mais ou menos parecida nisso Para explicar mais ou menos Ele vai reter a força Aquecida do motor Então ia se chamar de freio motor Porque ele utiliza A própria força do motor A favor de frenagem Alguma coisa assim Então daí você vai utilizar Mais o freio motor E menos o freio mecânico O freio mecânico Ele vai te Aquecer as rodas a mais Entendeu? Vai dar um aquecimento maior Nas rodas Vai aquecer mais onda Vai aquecer mais um cubo Você vai ter um desgaste maior Tanto físico Quanto do mecanismo Do motor Então você descendo Começando a descer a serra devagarinho Ah mas eu estou A serra começa a ficar pesada Lá no meio Não importa Começa a descer devagar E vá até o final devagar Porque em século Você já deve ter ouvido Muita gente falar Ah aquela serra engana Ah aquela serra do Paranaguai Aquilo ali engana demais Aquela serra lá de Joinville Ali no estado de Santa Catarina Aquilo lá Aquela serra ali engana É a serra que engana É aquela que É aquela serra onde você começa A descer Ela convida você A descer E você começa a descer embalado Depois quando você começa A utilizar muito o freio de vida Ela ser muito sinuosa E ter muitas descidas Bastante De cleave e ímbre Então daí ela começa A forçar demais o freio Daí na hora que você precisa Bastante do freio Você não consegue utilizar Porque está Tem um cara do correio Querendo me ultrapassar Aqui me encontrou Velocidade máxima 1.060 por hora Jogando para o acostamento Jogando para a direita Jogando para a esquerda Querendo passar Mas eu estou falando Parece que não tem consciência O carro está andando Está normal Está indo Beleza Não tem nada a falar De um cara Que quer ultrapassar De qualquer forma Não pode É proibido É curva É serra E o cara está acuniado Para ter sido Não tem visão nenhuma Não sei se eu do correio O que é Um ciclo ele amarelo Está atrás de mim Ele vem Caminhando no meio Da faixa De lá Então a velocidade Máxima da via Eu até passei Já estou a 65 E é 60 E está indo Está normal Para que exagerar A velocidade Ali a placa 60 km É o máximo Não é o mínimo Nesse caso Eletrônica Está em obra Tem trânsito De veículos Mas não podia ser outro Adivinha Esse transportador Eu já tive Algumas visões Desses caminhões Da Atlas Esses caras parecem Que toda a vida Querem tirar o pai da forca Não são todos Mas olha tem uns ali Que dá licença Mas que ganhem por velocidade Então galera A serra você Desce sim Começa a descer Devagarinho E permaneça ali Faça uma boa vistoria Antes de descer a serra Não seja impaciente Não seja Ah não Tá bom Principalmente quando você For pegar um conjunto Que não é teu O caminhão que não é teu A carreta que não é tua Vá no posto Para no posto Dá uma olhadinha Vem nos freios Dá uma reguladinha Vê se não tem nada quebrado Não tem nada pendurado Porque Você vai Imagine-se Que você vai Aquecer muitas rodas Muito aquecimento Então Tem que sempre fazer Uma pequena tutoria E dar uma olhada Nessas coisas Tranquilas ali E para subir Da mesma maneira Você não precisa Utilizar o extremo Do veículo Pisar Pisar E botar marcha pesada E ficar trocando Em marcha E subindo E arrancando Que é hora Fazendo aquele embalo De volta Para a marcha anterior Então tem que Pegar ali Não se importe Com a forma Que os outros dirigem O que a gente está passando O que a gente está me passando Não se importe Dirija da sua forma Da forma correta Nunca fique seguindo Maria vai com as outras Quando o boi vai A vaca vai atrás Dirija da tua forma Com prudência E com responsabilidade Não procure imitar os outros É porque o meu caminhão Sobe mais E não sei o que O cara coloca o caminhão Do teu lado ali Fica chamando Provocando Deixa o cara embora Pense na sua merda Pense no seu sistema De conjunto ali Do teu caminhão Já cansei de ver Que o cara subiu Arrascando tudo Pé de mim Daqui um pouco Três, quatro quilômetros O cara está com o motor Aberto na frente Então dirije da sua forma Dirije da forma correta Procure fazer um desgaste Mínimo Do conjunto Procure Ter paciência Porque você não vai perder tempo no mundo Para subir uma serra Tanto para descer É coisa insignificante demais Coisa de dois, três minutos Cinco minutos Isso para uma viagem longa Não significa nada E você ganha muito, muito, muito tempo Atrasando Dirigindo com calma Com cautela Esses cinco minutos Você pode ganhar o dia inteiro Até às vezes Semanas inteiras Com a calma de cinco minutos Ou três minutos a mais Então é Sempre dirigir com responsabilidade Dirigir com calma Eu sempre digo Dirija suave Não esforce o veículo Ao seu extremo Dirija com tranquilidade Embora o veículo Tenha tal potência Tal força Tal torque Procure utilizar o mediano Dentro dos limites Mediano do veículo Assim você não força Ah, mas para que que tem? Tem para ter Tem para ter Não é porque você consegue Recorrer É Uma velocidade De cem quilômetros Por dia No caso Você Pessoa Visio Você Você tem capacidade De correr cem quilômetros Cem metros Em tanto Você vai correr o dia inteiro Vai chegar uma hora Que você vai Vai vaquear Então não tem Não é necessidade De você dar esse esforço O tempo todo Vocês podem ver Que A força que você exige Demais do motor Ele vai ter Um desgaste prematuro Tudo vai exigir Do motor É Velocidade Excessiva Frenagem Excessiva Força Torque Poder Em subida É Mas é para subir Não tem problema É para subir Foi feito para subir Mas você não é necessário Você usar o extremo Do veículo Para você Para você pegar Cada vez que você vai subir Um acerto Se você necessita Necessitar De uma De uma ultrapassagem De uma coisa assim Você pode Você vai ter motor de pílula Nunca se use O extremo Do veículo Use a parte mediana Porque você vai ter Menos desgaste De peça Menos desgaste físico Menos desgaste De tudo A manutenção Vai ser bem menor Você vai ter Um desgaste Eu repito demais As coisas Quando eu sinto Vocês podem notar Que eu falo Várias vezes A mesma coisa Quando eu acho Que é alguma coisa Muito interessante Para frisar bem E talvez seja Até um defeito De ficar repetindo As coisas Mas aqui é uma coisa Que é muito É muito importante Que você observa Esse detalhe Sabe Que você não forçar demais Não desistir demais Do veículo Afim de fazer um desgaste Você se cansa mais Você desiste mais Do veículo Tudo mais Então tranquilo Aí galera Descemos a serra do cafezal Amanhecidinha Foi rapidinho Praticamente 15, 20 mesmo 18 minutos Descer na serra Essa serra deve ter uma extensão Acho que 19 quilômetros Mais ou menos Antigamente Sempre foi conhecido Com a serra do 90 Porque Eu caímo em 90 E ia até Dar 90 quilômetros Até acho Agora o cara parou O cara que vinha vir lá Estava vendo se arrastando Lá atrás Eu sei que estava bem louco Lá na serra Ele veio passar E agora vem com a narinha Outra dica Que eu quero deixar Para vocês Às vezes Se você estiver Descendo a serra E começar a fumaciar A roda Tiver no finalzinho Procure não parar De imediato Se você tiver Por exemplo aqui Se eu tivesse com a roda Fumaciando aqui Eu já terminei a serra Eu não vou parar aqui Eu vou tocar A não ser que tenha Virado um S Travado alguma coisa Porque se eu parar Ele vai pegar fogo Então procure Deixar resfriar A roda um pouco Não utilize o freio Vai andando devagar Até a roda Dar uma esfriada Para depois você ver O que aconteceu Se você tem algum problema Mas o problema Você já deu Na verdade Você ter deixado a roda Fumaciar Mas se caso Isso acontecer Você procure Não parar de imediato Se for alguma coisa Porque não sei Porque tem a pica do fogo Você vai parar E vai lá E vai lá E vai lá E vai lá Valeu galera Bom dia Hoje nem sei que dia Que é hoje Hoje é quarta Quarta-feira Boa quarta-feira Para todo mundo Já descemos a serra Bastante declina Descemos a tranquilidade Como vocês perceberam Embora estivesse vazio Tudo tem da suavidade Você não cansa Você não se estressa Você não corre risco Você tem uma dirigibilidade Bem menor Bem melhor Do que você descer Afadigado Procure-se Policiar você Na sua direção Tanto no automóvel Na moto No carro Ontem eu fiquei contente Sei lá O Lucas falou pra mim Que foi me encontrar Lá no Talbate lá Foi na minha metade Ele falou Cara eu não dei Completamente Meu jeito de dirigir Depois que eu comecei A assistir seus vídeos Porque pra mim Foi uma felicidade enorme Sei lá Era um cara nervoso Um cara que não sabia dirigir Eu achava que sabia E não sabia Depois que eu comecei A ver seus vídeos Eu comecei a aprender a dirigir Eu mudei muito Meu jeito de dirigir Espero Que vocês também Você não precisa fazer isso Porque você O carro é teu A vida é tua Combustível Até o dinheiro é seu Mas você Se policial na sua direção Você vai ver Você mesmo Faça pra você Um teste E veja como as coisas Ficam bem melhores Você vai gastar menos Menos combustível Vai dirigir mais tranquilo Mais suave Vai ter uma Fica tudo melhor Valeu galera Até depois Um abraço Vamos contar um carro De policia pra vocês Tchau 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 Tchau